E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulHD, se inscreveu no canal, ativa o sininho, deixa lá, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC Studio, vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulHD, então bora lá reagir as batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo no canal, bora, bora, bora! Mentira, você vai ficar no quase, chutei a Sofia, pum, cê bateu na trave, só que eu não, você sabe que eu falo há meses, como eu sou baiano, eu chutei e parei na rede. É, eu até coroa na rede, na improvisação, tem coca rima e muita gesticulação, você bateu na trave, eu mando se foder, cê não entende que quem errou porra do gol aqui foi você? Ah, calma, faço isso só pra tu entender, é, gesticulo só pra você ver, isso é freestyle só pra você entender, que é uma gesticulação, toma pra você. Toma pra mim, me toma pra mim, vai ter coisa prazer, é isso, vai chegar o fim, eu tomo pra mim e vou lá, sua barra afunda, depois eu te derrubo e se enfia na sua boca. Ah, mano, cê sabe agora que eu já analiso, não, não, você tentou, só que eu me esquivo, eu me esquivo agora, porque eu sou demais, esquivo e tá em você. Eu cheguei por trás Você jogou por trás, eu não entendi Ele chegou por trás, disse o MC Mas pra mim esse cara só tem pedulância Pega o dedo de volta e fica com a minha ignorância Fico com a sua ignorância Mas você sabe muito bem que pra mim é só arrogância Fica com a ignorância Eu tô na disciplina, creia, look, improvisa Então fica com as minhas rimas Tá ficando mesmo Isso aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do Fistyle Sabe o que eu faço, mano, sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim, o meio termo, mano, não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Sinto tranquilo e atiro Por isso que escuto essa parada e agora eu miro Mas daí eu nunca retiro É o bigão virar o mic E hoje você apoia até você voltar little Tipo o Stuttleer, você sabe, não esqueça É um ratinho, um skatista com shape na sua cabeça Só que você sabe quem desdobra, manobra Já que é um rato, skatista Você perde pra essa cobra que rasteja no chão Por isso que essa visão Só que você não me confunde, que eu não sou verminão Eu tô muito massa pra leão e ser dentro da minha savana Porque eu sou iogue, minha mãe leou a baiana Então, agora se engana Já que sei que é um freestyle, o meu é foda Então aqui não reclama Big Mike, você sabe que eu te guardo no bolso Então anda sua anima, tô cortei seu pescoço Sua mãe leou a baiana, você é o leão baiano Eu sou o tigre, porque a garota cê desceu pelo cano É por isso que eu tô te falando De rato eu viro rato A tua e sua cabeça eu já tô dominando Eu já tô tranquilando, eu já tô controlando E não é pela batalha, pelo view ou pelos fãs Você falou que é o rato, o skatista Pode ver que eu tenho mais de mil impremiações lá da fãs Então tô preparado De big o hop, sabe? Até na sua mente eu vou fazer um health cab E literalmente, cê não veio de toco bucket Quando encaixa o skate na sua mente fez o crank Tá vendo só como é fácil Fazer isso defesa uma área igualzinho o Cássio Você é a cobra que rasteja E eu sou o barco que vai à distância Não fica a mariveleja Por lá que você é a cobra Encontrou sua espécie Porque infelizmente quando a cobra vira o verme Ela mesmo apodrece Eu vou semifinal contra o primeiro semideus Usa semitar, se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram Até que eu apareceu e só apareceu Só que aqui mano, você não compareceu Por isso que eu te bati a bala em sua estrutura Você é japonês e eu sou Iazuki Eu vou compor minha vivência na sua cultura Por isso que agora mano, eu vou bater em você Porque encaixa no beat e cê é Assassin's Creed Porque meu mano, eu tô cortando o seu pescoço E depois disso eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te mato como MC Que eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora, pois não vale pra vestir É culpa, mano, eu te mato Eu vou te dizer que eu tenho cabeça de gato no meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio E eu vou rimar nessa batalha como se ela fosse um tremio Ô, cê falou que corta meu pescoço Pronto, eles querem minha cabeça premium Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga pro zero dinheiro Ô, eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade aqui, você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você, não me acho semideus Pois humanos querem seu deuses Ô, cê semideuses na prática Aí a fome fala mais alto que o diabo E esse semideus tem que ter um acima automática Ô, vou te mostrar com classe Irmão, aqui você não seduz Falaram que o Cló ia ganhar essa batalha Então cê tá amarrado em nome de Jesus Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Cê tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando hype de no grau Você falou até de mel, mas em tela de abelha Aquila abelha é rico, menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilha e pegue, pegue, pegue Tipo Real Madrid, o elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, tem Tá ligado meu parceiro por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando tudo até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu truta, cê falou do ministro ou da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo que é torto, mano, não importa Cê sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E MC que baixa o nível Aí, você não quiser rola Sabe muito bem que eu faço aqui Minha truta, você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais, abaixa a bola Ei A sua raça tá começando Sabe, truta, que eu sou underground Cê falou de convocar Então vou responder você Mano, o terceiro round Assunto por isso eu venho matar Eu venho acelerar Porque em cima da pista Sou artista e hoje eu vou copelar Você fala até sobre a sobração Na improvisação Cê não me parará Eu não queria falar nada Mas cê nunca viu Eu e o bicho pra fora No mesmo lugar Cê tá entendendo? Então sou eu Você morreu O tabi que te bateu Ele te mandou Falou na sua rima Respondou Não, não compareceu Por isso ela nunca adiantou Tá ligado, mano? Mas então a uva O meu chute é que velho Ele fez a curva Então vai, goleiro Tenta jogar a luba Cê não consegue A minha rima Eu sou verdadeiro Aqui, meu mano Você sabe Eu vou provando Que eu sou pistaleiro Falei pra você Joga a luva Só que a sua luva Foi bom papo torto Joga a luva Que eu sou luva de pedreira E pra terra Receba seu corpo Mas ele pra mim Eu sou um delinquente Calma, mano Que esse papo Desse oponente Não entra na minha mente Você falou Que é luva de pedreira Você é pistaleiro Aí eu sou delinquente Nunca que você Vai ser luva de pedreira Esse mano Nunca foi de serpente Cê tá ligado Que é desse jeito Por isso meu maralhado Você vai dar o chute De trivela Só que hoje O que subada Não é um jurado Tá ligado, né, mano? Por isso que agora Eu vou te falar É realmente Eu nunca vi Um bicho papão E um tabinho No mesmo lugar Até porque Vem na minha Eu nunca pego a minha linha Você é o bicho papão Já eu sou das duas Bicho do papo folhinha Se tá ligado Por isso mesmo Que nós já desaba Você desaba É desse jeito Nós é o bicho E o picho Mas não é lixo de goiaba Bate palma aí Família É, né Eu também sou um poeta Mas quando eu rimo Sabe minha rima Te acerta Pois eu sempre concluo Minha meta E me desculpa Falar meu mano Minha rima te afeta Mais do que a meta Vitamina que ele injeta Mas eu tô trocando Mano eu não tô de jeta Mas eu vou mandando A ideia reta E eu vou batendo na cara Amassando esse paceta Eu também sou um poeta Tô no microfone Eu sou bem antes das ruas Saberem o meu nome Eu sou muito mais Do que esse sujeito homem Então eu não falo por mim E sim por continome Jogo, jogo, jogador Não pode pensar Jogo, jogo, jogador Não pode errar Jogo, jogo, jogador Muda o placar Mas no jogo que cê tá Cê não conseguiu zerar Não preciso zerar essa parada Porque eu sei exatamente a minha caminhada Jogo, jogo, jogador Cê joga uma obra O que eu jogo é um Indireto pra sua comba Por isso eu não acusar Eu não adirar Cê sabe que o jogo Eu vou me expressar Cê também é um poeta Que a mãe é bem assim Cê é igual o pereco Só calado aqui pra mim Por isso eu não falo assim O verso eu não sou romário Eu passo bem assim O verso eu não sou hilário Mas entendo uma coisa Eu volto até pouco E com o Romário Eu falo muito jogo topo Por isso eu não falo assim Agora eu falo assim Eu derrogo você Do início até o fim Eu passo uma multiplicação Sem visão Já eu dividi Você perante a mim Tá ligado maluco Você falou até De banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia Você tá de chapéu Você tá ligado Que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos Do rolê do momento Que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo É desse jeito Já sempre foi Estereotipado Você dá na cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Você tá ligado Você é um menino Quando você tenta Pegar o drop Mas tudo a você Não é hip hop No papo reto Pra mim você é loque Por isso que o Nocigo falou Que mano esses caras Não consome Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem E deixa o drop Porque meu atento Meu mano Você vai perder Mano Você falou Eu tô no drop Mas tu aqui Não é pra mim Que você Você falou Que eu sou P-pi-piada Eu não sou Esse aí Eu sou Nem 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 Eu luto De Champions E Mano Eu sou Incrível Meu black Tá com alto Pra comparar Com meu nível Esse Ganho Eu sou Nem Nem Mano Que eu pego Esse P-pi-pi Não Nem Nem Mano Que eu sou Seu limite Eu já faço Verso Sem sossego Finalizei No Nevada Mas eles No meu acerto Solvi Meu erro Diretamente Nona Rosa Eu mato o ZN Junto com o EZ E que tá apresentando Você tem mais viagem Do que a própria CVC Só que hoje Você desceu pelo cano E meu freestyle Nem é PVC Você tá entendendo Isso é tipo a TV Isso é viado Igual sem QC E hoje o Tavi Ele vem te bater E te manda para a PQP O Tavi Ele vem matar Você só faz rap Pela BCD E hoje eu venho Te derrubar E olha Eu nem preciso aquecer Tá entendendo Isso é uma sigla E sua sigla É um MC ruim Você falou que não é Não fala na vez Que quem tá rima Não é o Tavi Só pra ver Que essa rima Ela foi decorada Porque eu não falei De sigla Falei de letra E sobre isso Eu não falei nada O meu nome Intervina com Silva Marco Vinicius De Melo da Silva E eu sou tipo Bezerra da Silva Porque nessa noite Me estrela brilha Já começo aqui Te matando O cara falou De CQC Eu me lembro Até da Mob E eu sei que O PM Que é meu RG É por isso Que eu gosto Parceiro Que na batalha Você padece O meu dinheiro É o CPF Porque na minha conta A grana só cresce Esse cara Não tem uma rimba É suplente Não é titular Na verdade Eu tenho meu voto Ganho Porque na batalha Eu sou titular É certo que eu vou te ganhar É por isso Que você não é Estático A tua camisa É do Real Madrid Uma pena que Teu free não é galáctico Mano Você só sabe O gosto da sola Do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os cara Que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adianta Você correr Se eu vi o quanto Que você estava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino Sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma Na minha chegada Ainda eu estava na fachada Eu vi você Pagando de Bolt Muitos estão Pagando de Bolt Quando tem Três no Bolt Então nunca erre Você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo Da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto Que eu posso ser Você que não acredita Em você Se não soube puxar O grito do ataque Como que eu posso responder Sim Esse meu corpo é mais ouro Nem eu quero mais engório Pra hoje Sua morte Ser bem mais notório É claro que eu te vou Te mandar pro purgatório Depois você vai pro médico Entra no consultório E pergunta Doutor Será que é uma doença Depois que do AJ Na batalha Pra presença Toda noite Quando eu penso Ali em dormir Vem um pesadelo Chamado AJMC Aí o doutor Vai te receitar Um calmante Pra ver se na rima Você vai ser mais relevante E agora você descobre Que vai pro ventre Só que na batalha Te dou um calmante Pra sempre É Depois de hoje Você nunca mais acorda Você já sabia Que tá vindo Você se sufoca E não adianta Vem com as suas rimas De verdade Gritando Eu rimo Desde meus três anos de idade Sou adiante Verdade Tudo que eu rimo É apenas sinceridade Isso é notório Não conheço o bote no beat Se contente Isso é notório Pois é um rimo Pra ser pique Você tá entendendo Você falou de calante Mas hoje o Tavim Seu verso entende Você quer ser um remédio Eu quero ser MC Você é ritalina Mas eu sou ritalin Você quer ter um Tive esse prato E hoje tá ligado Levo seu corpo Pro Espírito Santo Seu corpo Tá vindo Matou Carregou E cheguei Tipo Pica-pau Eu quero Meu doutor Eu vou levar Seu corpo Para o cemitério Você se flore Você vai virar Um remédio Você vai me dar Um calmante Pois o rei tá no trono Com essa ziva de merda Acabou de medo Me deu sono Vô, 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 vô Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro Pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima o Cante te fuzila Tá ligado, mano? Venho tipo um Godzilla É por isso, mano Que o Cante nunca vacila Nível sempre em cima Por isso, mano Que a noite tá quente Eles verão o clima fercher Se pinte de trio De porrada O Cante te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano Que o país punca você Eu não tenho medo De ganhar Muito menos De perder Não tenho medo De aprender Você sabe Que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo O esconde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto Vai te encontrar Você falou Que você tem um fuzil E é por isso Que o Cante fuzila Já o Barreto Ele tem uma postila E é por isso Que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou Que preferiu O microfone Do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro O microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei Dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Quando é sua questão Se eu só falar Que é MC completo Se você me ganhou Na gastação Igual eu treino De você na ideologia Nada por um dia Após outro dia Isso daí é o que diferencia Quem vem pra rimar E quem traz alegria Eu trago alegria Em todas as minhas rimas Eu trago alegria Na minha vivência Até porque Pra mim o título Não vai completar Minha competência E você sabe mano Que você só fica falando Dos caras que você já ganhou Mano, você é o cara simbom Isso aqui todo mundo notou A diferença entre eu e você É que na batalha Eu faço questão De mostrar tudo aquilo Que eu tenho Não fico só com auto-afirmação Traga um MC mais competente Tem eu, Barreto, Guri e JP Só que nós quatro Estamos rimando E pouco se podendo para você Esse cara é otário Não adianta eu mato com vocabulário Eu só ganho auto-afirmação Mas não sinto o nome de vários Barreto, JP, Guri, Dudu Eles se fodendo para mim Então imagine pra tu Eu não tenho nome de ninguém Eu apenas falei do que eu já fiz De toda a minha história Dor, sofrimento e cicatriz Já que você falou na sua moto Isso é uma guerra de titã E na batalha de derroto A jota vai virar meu fã Porque não adianta Porque nessa pista eu tô na condução Mas quando o assunto é ganhar batalha Você não tem habilitação Mas agora o papo é sério Eu valorizo todo o critério Eu tava com a moto na pista Te dirigindo para o cemitério Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Warspa seguir me improvisada Você tem um sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Porque agora eu cheguei só pra Tá, você tem criança Mas tem que se fuder Eu continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui minha rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Mas quem que copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goc no show Eu trouxe uma goc no show Então vou dizer Que é aqui Sendo entendendo nada Que a noite é um mar aberto Contra as mentes fechadas Tipo a sua Que tão emprisonada Mas hoje eu lhe peguei minha rima E você vai ouvir o japa Que eu tenho pra falar Não, que cê precisa ouvir Não tô com desabafar Porque eu nasci assim Não poderia mandar A melhor rima aqui Mas não adianta a melhor rima Contra o péssimo MC E você vai ouvir o péssimo MC Imaginem 3, 2, 1 Rima O péssimo MC Que a culpa é horrível Não é o meu rival Que define o meu nível Porque eu sou o mom BBC Cézanoque Eu rimundo Santana Até o Jardim Peri Mude a cena Brasilia, em qualquer quebrada, pois em qualquer zona norte, eu me sinto em casa, falam que eu sou horrível, você nem me conhece, eu não sou do seu nível, pareço um senhor de espécie, você que não mandou uma rima de sacada, é que eu vou no meu ataque, mas no ataque não sei nada, exatamente, porque a vida é um bate e volta, o espírito horrível vai, depois o espírito horrível volta. 1, 2, 3, 2, 1, a contagem da sua morte, eu faço isso de esporte, eu vou acabar com você, você, acaba sua sorte, já que acabo contigo agora, quem é que manda, olha esse beat pro fim de junho, manda um samba, vou samba na sua cara e vou fazer um freestyle bom, acabo com você, porque pra mim você não tem tal, eu acabo contigo, mano, por que é que você vai? Já que a seleção, ponte no jogo, rima de paraguai, eu não tenho rima de verdade, eu acabo contigo, acabo com você, porque você não mostra serviço, essa é da seleção, de 94 no caminho, essa blusa é do Romário, mas seu nível tá baixinho. O Romário tá baixinho, só que na batalha eu que coloco fogo, levou, tem baixinho, tem outro rebeio, pra mim fazia um entrezeci do jogo, pude seu mundo, tem contributo, tem meu sofá e buscar o neto, eu mato o bom papo reto, porque o roubado não gara nada, se bebeto, então me perda, essa é o cara, isso que eu fato, sabe que eu mato assim, mate, eu meto o globo em 94, mas eu odeio 64, mas sabe que pra mim você é alfabético, nada adequado, de um lado redédito, eu sei que eu vou no Brasil, que é tetra, e o Jai Alô, que é catrético, então eu vou atirado, eu não tremo. Vamos saber que é que é um sereno, a gente mata pra mim tudo o tempo, você nega o volta, o emo, até agora você nunca fez algo que tenha uma qualidade, se eu fosse o Vinicius, era a malvadeza, tinha uma pessoa com bondade. Mas vamos, 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 ok! Aproveita que é o Guia Alô Cora no Brasil, eu deixo o canal, por favor, do pessoal, amanha-o, e o Yu, Guia Skow Marcos, iaps? pra mim tudo que se acostuma, porque se rima, te falta qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade, o meu primeiro ano é rosa, cê sabe muito bem, mano cê não lindrosa, cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, tô te educado e a bolinha de campeão, também cê só tá lentinho, cê sabe que quando eu rimo manda pra talitinho, cabeça de baixo pode esquecer, cê só tá puto porque a Levis pega mais mina que você, eu vou ter que te aloprar, sabe muito bem que essa fita vai comprar, mano cê não honra no pang, conheço o seu azul e você deixo numa poça de sangue, ae, sabe que sua casa cai, é isso mesmo, cê aprende hoje com o papai, relaxa, cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio, é fato mano, Renanzinho já levou o prêmio, dessa premiação toda ele vai esbanjar, ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto porque eu nunca vou me acovardar, você não vai se acovardar, e por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo, a premiação dele foi maçã, sua premiação hoje é perder pro seu amigo, não, não é perder pro meu amigo, meu parceiro, você é mais do que irmão e eu não vou perder, tem terceiro porque eu sou um cristalheiro, que faz valer o bagulho que é de sangue, não é toa que eu disputo o fim do ranking, tem primeiro, segundo e também tem terceiros, terceiros assistindo a derrota do meu parceiro, ae, cê tá entendendo, eu sou fuzileiro, infelizmente na minha mira cê foi o primeiro, não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro, bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro, então não fala sobre a vida de terceiros, porque em segundos ele vira o cê morrer, e eu te amassei primeiro, eu sou o primeiro, sim, esse round é o que ganhei o primeiro, eu não quero saber da vida de segundos, porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo, a minha vida tá virando um filme de suspense, J, você entende, nem sempre o melhor fence, vai, por isso não importa, cê ganha o primeiro, na segunda, segura a revolta, a minha vida, minha vida é um filme de suspense, o magão sangrando tria sonora do adjacente, ó que fita, eu não quero só o adjacente, eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. A final toca no meu coração, isso não é brincadeira, porque eu tô ligado que você é meu irmão, e a gente treinou junto, a semana inteira, tónão, isso aqui sai do meu coração, hoje eu te frito dentro de uma frigideira, a minha vontade de te ver ganhando a primeira, não vai superar a minha, de ganhar a terceira, porque sinceramente você é fraco, ele é um lixo e pra mim é indescritível, então aproveita que você é um me borracha e começa a Esticar para poder alcançar meu nível Sabe como aqui cê tá incrível Nessa batalha cê mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final Acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto Eu não tô brincando A mesma coisa pro Tonho eu tô falando Esse 2x0 significa que eu te amo E ganhar de você no terceiro eu não possa Raia Lamenta a gente treinar a semana inteira Porque nós temos o mesmo jeito De sair da fossa Nós queremos sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Cê entendeu a rima fossa? Aí meu mano se você ganha eu também ganho Se eu ganho tu ganha Porque a vitória é nossa Cê tá enterado Eu nunca perco não Aí meu mano eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quintal Mas já eu vou ter até que sair da ré Desculpa meu mano eu não vou sair da ré Até porque meu mano eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente que eu tenho que buscar lá atrás Cê tá enterado Maluco eu perdi isso nunca Que tá dentro do meu coração Cê quer ganhar sua terceira eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver que o Monro gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 Que é o terceiro Então isso era mentira Você tá ligado maluco Eu reconheço seu empoderamento Você tem um Black lindo Mas sua cabeça é vazia aí dentro Cê tá entendendo meu truta Mano Por isso que nós te matamos aqui Sem caô Sem pôr o nome de Black Panther Na remoção Nem sabe onde começou Mas nesse seu argumento foi um lixo Como eu não sei Começou em Wakanda Cê não pede esse drama Meu amigo Cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta Com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme sem massagem Infelizmente seu filme É que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo parceiro Como o que nós faz Eu não tô em Prantes Não fui a conta Foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço Minha rima sempre que estratégia Você veio falando sobre o meu filme O meu filme não é de comédia O meu filme é de um filme Fazer clássico Criando beijão com o rosto De maloqueiro Chora agora E que depois Fica sendo um MC Cê pode chorar agora E que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mano Agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Só vaga em perigo E minhas rimes em ação Não, não Ajudar pro ouvinte Que eu sou seu limite Não é tudo Eu sou sua saciedade Tem a ver minha máscara Cair Isso não é mais bateria Virou teatro Mas agora eu já faço Meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro Aple a porra da cortina O grito do silêncio é o mais ensurdecedor O grito do silêncio é o mais ensurdecedor Japa, eu sei que cê é monstro Não vou desmerecer Esse meu reconhecimento Que você tem Com os seus argumentos Com as suas rimas E com seu talento Só que na batalha Agora vai ser aqui E você já sabe Que isso daqui não é de igual Porque você já usou Suas suas carteiradas Sobre o seu estado E sobre o seu estadual Então agora Só vai sobrar o seu improviso puro Você sabe, mano Que você cai de maduro Porque eu tenho no meu passado Eu tenho no meu presente Eu sou eficiente Pra garantir meu futuro E você sabe mano que eu já sou campeão Só de estar nessa final sem precisar me moldar Pois eu sou o AJ, o cara que gosta de mandar as rimas E nada, nem um grito vai me mudar Isso, que eu preciso, meu parceiro só pra me identificar De uma rima de um vídeo da plateia pra meu vinho Mas se ele não tiver, eu também não vou parar de rimar Pois eu já rimei num corte trancado Eu já rimei mano numa batalha vazia Então hoje eu tô vendo uma batalha lotada E Suécia é vencedor no seu dia após dia É um rito, mano, eu digo pra você que eu sou o menor de Salvador Independente do resultado dessa final Você ganhando ou eu, eu já saio vencedor Sabe por que eu falo de dois títulos? Porque eu vou além Hoje eu falo de tudo que eu ganhei Porque antes a chave que não era melhor que ninguém Todo mundo aqui já teve aquela fase da alta sentação Geral já se trancou no quarto e ficava parado na solidão Então eu falo sobre o nacional Porque o nacional eu guardei no meu coração Mas o nacional pode vir até pouco Porque ele é voltado a cama já, isso não é que você é campeão Eu agradeço por tudo que eu faço Mas eu tô tomando a batida Eu também te respeito como MC Eu garanto que eu vou dar a vida Eu respeito o que você faz em cima dessa batida E eu acho da hora ele fazendo história Perdendo a segunda final seguida Por isso que eu faço 3 de matemática Então MC eu vou subir pra aí Sabe por que que eu mando no recado? E se aprovar o poeta Você é um idiota ao quadrado E aí parceiro, então respeita o meu quadrado Eu vou mandando e aqui me deixo o recado E aí maluco, sabe por que que essa é a falta? Por isso mesmo, hoje se repete nessa aula Se faz matemática dessa eu não sei a função Só que eu não vi diminuir Eu só faço a multiplicação E você não entende aqui essa equação Sim, realmente, matemática eu sou jão Mas tem o peso da droga e tem o peso do copão E tem quantas balas tem na arma que tá na minha mão Então adivinha, amigo Eu te vindo, te divino Não faço com nove balas Tendo dez inimigos Se tem dez inimigos Truta que eu mando aqui é comum Aí é parceiro Inimigo eu tenho nenhum Sabe por que não compro isso Não considero ninguém inimigo Ninguém vai ser capaz pra isso Mas várias pessoas são capazes de fazer De ganhar, de vencer De bater ou de perder Isso não depende de você Mas prende seu louco A primeira regra é não duvidar da capacidade do sonho Então não dita Só que das regras, meu tinta Você não sabe a quinta Sabe por que que eu vou explicar Nunca demonstra, amor te faz Essa porra um dia vai te matar Só que o amor que você matou Me fez viver É isso que faz eu viver As rimas, R.A.P As batalhas, as rimas E esse hip hop Se o amor te machou Porque você não devolver o lock Sabe por que não vou à toa Eu já tive amor Só que só foi da minha coroa Sabe por que que ser ramela Por isso eu tô no hip hop Dinheiro e fama Eu deixo pra ela Dinheiro e fama Você deixa pra ela A minha coroa A minha mama É muito dentro da favela E eu aprendi Que o amor Ele vem de várias pessoas E aprende a menosprezar E não só orgulhar com a coroa Eu vou no apetite nesse beat Sabe mano que cê vai virar réu Não adianta vir eu no caminho Hoje eu mando seu corpo com o céu Mas eu não me preocupo com o céu Você sabe que eu rimo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do seu Quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta É não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Cê está me entendendo chorar É um ataque que eu dei pra trocar Então entende cê é incompreendente Cê lembra Vou mandar galinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem tonação Mas esse menininho É só Imaprevisível Cê tá ligado Eu vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião Agora mano Você toma um coro Até porque Mano eu sou besouro Com poeira e seu mato No prante Do cabelo louro Tá ligado Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão E nós fuja Me manda pro seu Meu talento Tá acima das nuvens Ei Calma Você tá ligado Que cê não arruma nada Até porque Meu mano Vou ser pi 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 Ada Eu vou te amassar Olha o eão Me chamando Fazendo verso Em cima do plano Eu vou te amassar Realmente cê falou Do meu EP Eu trabalho musical Que vai me ajudar A crescer Depois que eu te bater Exagera o limite Meu mano não se irrite Te convivo pro beat Pro próximo EP E pra você ser bom Não fica triste não Depois te dou meu moletom Eu hein de mão Vou ser fraco E não embrada Cê nunca mandou Um moletom Para minha casa Ele sempre falou E não manda Sua desgraça Ele promete muito Só que não entrega nada Eu vou cobrar E se não mandar O moletom Vou te matar Porque essa porra É sem corte E vou usar seu moletom Na próxima Que eu te amassar Na roce Vai divulgar o meu som Sabendo como eu digo E repito que cê é bom Vou usar o moletom O seu Ô meu camarada Eu tiro na sua cara Na calçada estampada Vai furando a cara Na calçada estampada Se ouvi Sua música foi divulgada Eu sou um bom amigo E nem jogo na sua cara Porque essa porra Se divulga o seu som Nessa batalha Parabéns amigo Você é um amigo Caralho E eu creio que eu tô com medo Por isso que eu vou até amanhã Esperava o adversário A cara Encontrando um flá É, gente Eu sou fã pra caralho E com certeza Eu sou fã do seu trabalho Hoje na noite Eu completei meu vínculo Eu saí da Bahia Vou parar Eu sou fã do meu vínculo Eu sou fã do meu vínculo Eu sou fã do meu vínculo Você tá bom Não tá vendo Por isso que agora é verdadeiro Eu ia matar meu vínculo Já é lucro Só que ele perdeu o primeiro Ele perdeu o primeiro Que hipocrisia Você não vai perder Para o Jaya da Bahia Mas não adianta Fica puto O mestre não te bateu Só que ele mandou Substituído O mestre não te bateu Eu acho que ele não te bateu Não pensava ou dizer Tenho flow Pra subtrair Não, pra fazer Eu sou como a Caixa É o banco do RF Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fã Eu garanto Que não tem como Eu sei Que eu Sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como o Célula Truco E me sinto esse nível Você não vê Na sua espécie Porque eu sei Que você não Tem Um freestyle Da forma agrária Terra e meia agropecuária Você não tem evolução, é Darwin, só que contrária Tipo de uma forma que não vai evoluir Não tem como você discernir Se um dia 1% você evoluir Vai faltar 40% pra se tornar MC Na verdade, não faltam esses 40% Quando fala de pandora, eu considero pujicanga Quando você fala de espécie, tá espécie Se você compra essa pandora, que eu faça minha miçanga E é por isso que eu não quis sentar na corda-bamba Quando você fala a situação, nós analisa Se você tá fazendo isso por quem sonha Então agora a gente mostra quem mandou onde você pisa E é por isso que você veio pra batalha de rima Que você disse que aqui é seu lugar Só que nesse lugar onde você tá tentando conquistar Eu vim mostrar quem veio pra contrariar Aquilo que você pensa que te faz crescer Aquilo que você pensa que é o R.A.P Pois quando você chega naquele que é seu lugar Você entende que tem vários sonhadores que nem você Você é o Raul Xeixas, foi isso que você falou Só que na metamorfose foi que o crime te matou Porque nessa batalha o tubarão tomou no cu E depois que eu matar ele fez grita, toca Raul Por isso que eu te bato, bato toda semana Sou clássico brasileiro, é legião urbana Porque eu sou um belo de um músico Legião urbana é eles assistindo, conquistando o público Como pais e filhos, eu sou um filho sem paz Ou como eu sou no trilho, eu sou um filho sem paz Eu voltei da trincheira, mas eu atiro nunca mais Entre a arma e a reza, a oração vale bem mais Conheço tudo, então bem-vindo à guerra Eu já fui um sem paz, eu sou o filho da guerra Pra mim você é um freguês, falo só uma vez Claro que eu sou sem pai, mas avançado em japonês Essa é a tradição, então veja o detalhe Pais e filhos assistiram oficinas que prestarem A qual tava presente, olhando pais e filhos Pois quando tem batalha não vai ter tempo perdido Eu valorizo todos e eu pedi os hormônios Da legião urbana até as dos demônios Se você errar os teixas, há 10 anos atrás Porque MCs igual a antiga não fabricam mais Se eu tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Com o rato O cego de coisa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz da rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vistoso mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Pô, 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 pô Isso que eu te bato, mano Cê deu papo torto Dizem que ia matar Ia arrastar o meu corpo Só que hoje eu te bato Cê desce pelo esgoto Porque você vivo Não vale a minha história morto O legado que eu deixo Me humana é sem desleixo Represento o eixo E os fora do eixo Represento todo mundo No máximo detalhe Pois eu não falo a língua do hype, sim do freestyle E não tem problema, por isso que aqui eu te esbanco Falou de cana, eu quedo suas pernas e cê fica banco Mas eu caso a morte, a manco, a manco com MC de suporte E ele é fora do eixo, carai cê manda mal CQA pela comigo, só rima na capital E só falou besteira, a rima foi fuleira Dizem que o lobão não tá na prateleira Eu sou da prateleira do interior, pode pá Cuja região que cê não tem coragem de pisar Seu fraco, por isso que aqui sua perna treme Profissional que conseguiu ser pior que a KM Tão fraco, te bato no terceiro round Você nunca vai ser um cara que é underground Que falou que eu perdi o nacional Não saiu da minha boca essa bombeira E não é você que tá dando carteirada Mas o nome é carteirada das minhas pra ter carreira Eu falo sobre o nacional Mas essa porra é importante pra minha carreira Quem tem parente do que me tá ligado Que é melhor dar carteirada do que ir pra ter carteira Então bombeiro, aqui você é fraco Realmente é o pé que ser nacional Peça pro que eu tive que fazer pra perder nacional Tive que ganhar aquele estadual Esse cara é muito fraco Aí é a Luanda, faz o beat que eu mateço o pau no cu Para mim você é comum Eu fiz internacional e você não rimou em nenhum Oh, 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 oh E eu podia pegar e roubar os outros, meu mano E aí sim eu ia ter a minha carteira cheia Só que eu enchi a minha carteira E mostrei pro criminoso que eu ganhei Só ganhando uma aldeia E sem morte, e sem morte Em nenhum momento eu falei do seu nacional Eu falei que você era um cara foda Porque lá na sua quebrada você ganhou três estadual Só que eu disse também que a batalha não ia ser igual Você quer falar de lá? Normal Os caras que só perto querem falar do nacional Ei, copa, calma, puta, velado, chupa seu pai Ei, copa, calma, puta, calma, 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 calma Ei, aê, 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 aê Essa da puta era se mandou em 2015 Quando ele ia e tava no tanque Quando você falou dos menores da sua quebrada Que tava no crime e tava no ranking Os menores me viu, meia no nacional E deixaram de ser capitante Quando eu tô na boca falando do estadual Você percebeu quanto é carteirada importante Não, eu não percebo que é importante Aliás, eu falo, eu acho insignificante Sim, quando eu vou comprar uma droga lá na piqueira Eu tô reconhecido pelos traficantes E eles falam, moleque, se é semelhante Segue no teu sonho que é muito importante Que hoje em dia nós tá aberto na piqueira E no peru do norte nós tá querendo receber Oi, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia Não é pra você, é pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o que eu posso ter A diferença, mano, entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar a minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, vou na fé Apontar o tempo, eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu, é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então me faz Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? É engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o que não é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita E que nada se arruma Mil e uma personalidade Se a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué 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 Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora mamãe não pode ter certeza A diferença de nível Eu li você é inapalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito o quanto eu quiser Não é um homem que vai poder Cala minha boca Ué 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 De novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela tem que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Ai Vem pra porra do mano Vai pedir pra mim Não é que é Tem tudo cabelozinho Já avisei que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no A diferença de nós É que nessa é o nome do trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou poceca pra caralho Me ouvi Veio me desafiar Mas depois Deve ter tido Até pra mim começar É que se quer de resposta E não sabe atacar Só se garante E atinja que não tem o que argumentar É que se garante o que eu for Vocês acham que é o par Pois é finalista E não sei o que é lá Pra mim que se foda Você é prepotente Não adianta contar com o que luto que já tem E aqui você não fica presente Não se mostra aqui na essência E não olha pra minha cara Nem age com transparência Então eu te mostro O que é desplicência Meu rap é muito louco Sim, é eloquência Que louca Falam do nacional Olha que eu nem abri a boca Batalha de hoje em dia É tudo parceirada Mas eu sou diferente Eu resolvo com trovisada Eu respondo tudo Que louca eles querem ouvir Até porque sou bem atacar É o topo de MC Falam que eu sou vinda E pra te não sei o que lá O mesmo do seu que lá Que eu nunca vi a gente colar Só pra torcer pra mim Grita boy e o que Amassa esses caras Prova de CMC Eu ganhei o dólar Eu empreendido pra começar Na verdade eu pedi pra você Mas esse ataque é decorado Pode falar Bate mal na família Falam que nível é traudinha Sinceramente é que eu não me iludo Posso ser traudinha e ser bebê Porque eu sou a maior pureza desse mundo Tem que aprender Que eu vou mostrar Infelizmente vai impactar Eu não sei qual é o seu motivo Mas hoje esse neném aqui vai chorar Te mato como se eu fosse o Blade Eu te piso com o Spring Blade É claro que você é bebê Ganhar de mim Tá metendo o Johnson's, baby Acho que você não tá rimando nada Mano, quando manda sua levada Pode falar o que cê quiser Porque esse é FQ O Richard Hill da Deep E o Rébio, meu camarada Adivinha, meu mano O que eu faço? Sinceramente, você sabe Eu não ramelo Fazer perfume que era do Carros Mas vai ser com Carros Que eu te atropelo Então dizia Já que são produtos de criança Cê vai perder Agora você entendeu Porque toda batalha Que eu colo Eu cheiro a bebê Cê cheira a bebê Porque seu nível ainda não evoluiu Já que cê é café com leite Mano, num macete Cê sabe que você sumiu No momento eu te mostro Que o Apolo rima nesse ódio É produto de criança Papete do Celinha Pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal Eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço Me decido pra ver Se eu limpo sua cara de pau Tem que perder Agora eu vou bater Não entender Eu vou dizer Essa batalha eu não vou alisar Eu não vou pra catar Que pumba te beber É, você só tá falando merda Mano, sabe que você Nunca que foi meu oponente Nem muito menos concorrente Você sabe que no momento Meu mano, cê não é inteligente Nem tem uma outra patente Você sabe que não é meu mano Venha do Apolo Meu mano, tente novamente Na verdade, mano Jussons Baby Ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas Tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente E sinceramente Cê sabe que você é sequela A inveja a arder E me corromper Eu peguei suas rimas Aí eu aprendi com elas Ó, então agora Você tem que ver Por isso eu ganho meu parceiro Cê sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o sabonete Mas toma cuidado Que isso é errado Se você deixa escorregar Meu Deus Aí, ó Na última rima Ele apelou pra pederastia E mostra que no meu nível Ele não tem um terço E já que o assunto do round Foi beber Rimando mal desse jeito Acho que cê caiu do berço Você tá ligado meu parceiro Que no momento Você já toma apavoro Tipo a criança Essa é a hora do choro Eu não tive Mas meu filho vai ter um berço de ouro É por isso que literalmente Esse cara que perdeu De 30 pra 1 Você vira um alê Você conhece a Bahia não mais do que eu Conheço a Bahia bem mais que você Sinceramente quer que esse caô Conheço a Bahia bem mais que você Pois não me mudei Eu sou de Salvador Ele é um Mustang preto Então tá de viagem Hoje eu vi o teto Eu te guardo na minha garagem Me guarda na sua garagem Porque lá onde os carros guardam com quilometragem Já que você não tem bagagem Você não tem mensagem Você vai no passageiro Rap só de passagem Rap de passagem E aqui deu pra entender Meu rap é de cobrador Aqui eu comprei você Você não tem quilometragem Oh que coisa engraçada Essa é a Copa Pistão Te empurra a linha de chegada Você me empurra a linha de chegada É porque ele é de um pute que bigode A corrida nunca mudou nada Por mim você quer um prêmio E você passa por cima de qualquer jeito Eu só relâmpago ele é um tic Você ganha corrida e eu ganho respeito Ganho respeito que engraçado Sinceramente por isso você vaga Ganho respeito eu ganho troféu E te convido pra mim falar em casa Já que você é o relâmpago McQueen Por isso que aqui é o papel Na batalha você escuta o trovão E esse aqui nunca caiu do céu Limpar o seu troféu Eu sou um dos maiores campeões brasileiros Eu ia até limpar o seu troféu Mas eu tô terminando os meus primeiros E é por isso que eu digo ao meu parceiro Eu termino os meus na primeira E ainda sobra os pecinhos pro cano de yoga Que eu guardo na minha prateleira É isso mesmo Por isso nada não desmerece Vai rimando no 90 da antiga Que é 90S E aí a Jota Bando improvisado Aqui é Renan Hip Hop Não a Jota baseado E é isso mesmo que eu falo aqui pra você Só fala de bebida Isso aí eu nem sei porquê Sabe porquê que agora que aqui eu somo Você já sabe o ditado Cude bêbado não tem dono Tiro Você tá de brincadeira Sabe que eu sou paraguai Que eu cruzo a fronteira E aí minha rima é de primeira Meu alto a norte Igualzinho os caras lotam a bomboneira E aí eu tô rimando aqui Por isso mesmo que é 30 segundos Pra eu tirar esse MC Pode deixar Pode deixar Pode deixar 3, 2, 1, 3, 2, 1 3, 2, 1 Viva Irmão eu não quero lotar a bomboneira Até porque isso pra mim não vai valer minha vida inteira Aqui na batalha cê fala Já era corinthiano brasileiro Seu lotar é estaquera É estaquera Ela não é alquímica Só que você não ganha nem se fazer uma mímica Você fala do meu copo Cê quer logo é vida e pá Só que você sabe de você que vai se criadar E se cê beber você fica todo facinho É esse daí é o fogo Renanzinho Aí Renanzinho fala de mim Faz favor Dá o trago no passeado Cê se abre como uma flor Mas ele tá pensando aqui nessa praça Então vem bem criticar o ajote e sua cachaça Bate palma hein família Então rapaziada Fora exatamente 56 minutos reagindo a várias batalhas Agradeço a você de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreveu no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Falou Tchau